Malta do Aço, como é que é? Bem, finalmente os Crash Games chegaram a Portugal e aqui na Solverde, em primeira mão, podes jogar de maneira fácil, segura e 100% transparente, o típico jogo do aviãozinho que está na BR. Já sabes, a Solverde não é um casino registrado em Portugal e tu, se ganhares, efetivamente ganhas, se perderes, efetivamente perdes. É um jogo, é uma aposta, joga sempre com o dinheiro, se tu não precisas, mas para jogar, joga aqui, que é um casino 100% legal e licenciado em Portugal. Ora, eu vou-te mostrar como é que isto funciona. O aviãozinho está aqui a subir, depois vai parar e tu, consoante a tua aposta, vais perder ou vencer. Neste caso, parou aqui agora, eu vou apostar 20 pausitos, o avião vai começar a subir, esta é a minha próxima aposta, ele vai subir, está quase a arrancar. E eu, arrancou. Agora, eu tenho a opção de fazer a minha retirada, eu acho que eu não soube mais que isto, vou retirar aqui. Pronto, neste caso, ganhei. Mas se tivesse deixado mais um pouco, ele ia bem mais longe, podia ter ganho bastante mais. Mas ainda assim, ainda assim, me retirei numa altura boa e acabei por não perder. E se és novo aqui, registra-te com o código Yuri que tens sempre 25 jogadas grátis e tens sempre 100% de bônus no teu primeiro depósito. Depois das 50, tens mais 50, 100, mais 100. No primeiro depósito, 100% de bônus. Não te esqueça, joga sempre com moderação e agora vamos para onde? Vamos para o nosso vídeo. Bem, dei a volta a chave, se não a gente morre aqui dentro, está quase da caluna. Bem, maltinha do aço, o amigo Rui, vocês já conhecem o amigo Rui, está sempre a safar aqui a malta nos carros abandonados e é que a gente acabámos de ir buscar um. Nós vamos revelar aqui neste vídeo, que eu não sei se eu vou lançar este vídeo antes ou depois e depois damos uma calinada. Bem, bora, bora, mais para trás e deixe-me o passeio que ali é a boeda alta. Tens que chegar um bocadinho, é para aqui, para aqui. É a rija, a caixa é a boeda rija. Uma coisa, tudo neste carro é a rija. Direção, travagem, embreagem, caixa, é tudo rija. Agora já podes deixar aí. Olha, não vejo, as mudanças costumam entrar. Ela é toda rija. É toda rija. E estávamos aqui em conversa, e o Rui estava-me a dizer que já tinha conduzido e andado em Subarus, mas por acaso num Evo nunca tinha andado. Nem ao lado nem a conduzir ou nunca tinhas conduzido? Não, nem a conduzir. Então, prontos. Ok, a gente está aqui o Rui, estou cá eu. Temos um Evo, por que não ir dar uma voltinha? Experimentar a máquina. Experimentar a máquina. Olha, já sabes aqui onde eu moro, estas lombas é tipo prédios, não é? Mas pronto, depois a gente já vai achar ali, um sitiozinho para o homem experimentar aqui a máquina. Na Alemanha. Isto é o meu, peraí, é um gajo que assiste os vídeos, vocês estão a ver? É um gajo que assiste os vídeos. Também daqui a Alemanha é um tirinho. É um tirinho, isto é muito mais rápido. É muito mais rápido. E depois, como o homem já andou num Subaru, aproveitamos que colhemos aqui umas impressões. Por que é que ele acha? Se é mais xixo do Subaru, se é mais xixo do Evo. Lembrando, eu por mim tinha os dois. Não sou nem fanático por um, nem fanático por outro. A mulher era ter os dois. Eu apesar de já ter andado no Subaru, sempre fui mais Evo. É, eu também. Contra mim, pá. Também sou... Esteticamente, não é? Sou suspeito, não é? Não, eu é pelas duas coisas. Esteticamente gosto mais do Evo e mecanicamente, esta é uma mecanica bem simples. É tipo uma mecanica de onde é? O sistema Boxer já é mais coisa. A caixa. A própria caixa é rígida. É boeda rígida, não é? Olha lá, tens que mesmo metê-las com vontade. Tipo, não dá para ser meiguinho. Este carro, imagina, vais a puxar. Se és ali, tipo, meiguinho, falhas. Tipo... E é daquelas merdas, facilmente tem ganas de uma mudança abaixo, em vez de uma acima. Mas já o S6000 é igual. É, e há, e há, e há, o Rui tem um S2000. Atenção para quem não sabe, a caixa, como é perto, um gajo dá uma abaixo, e depois nestes carros dá uma abaixo, acabou. Tipo, um PSA-Z, e ainda há de meter ali um errozinho. Mesmo que, olha, que estraga ali uma válvulazita, é uma reparação. Este não, este desmonta-se logo tudo. Este se dás ali um falhanço, é a morte do artista logo. Aí viras à esquerda. Mas já o S6000 morre muito por causa disso. É, as caixas, as caixas são muito justas. É muito fácil, eles a reduzir para uma quarta e meter uma segunda, por exemplo. Facilmente, e de quarta para quinta. É, facilmente vai à terceira. A partir daqui, podes... Competição, feito para a estrada, não é? Podes curtir à tua maneira, aí temos umas curvaszinhas, podes lhe dar segunda, terceira, segunda, terceira, faz conduzindo à tua maneira, faz como se fosse teu. Tenho confiança. Não é como se fosse roubado. Já, não é como se fosse roubado, é como se fosse teu. E este porulho turco esquece. É outra cena. É a segunda, aqui. Nem esquece. É o goi da roupa, não é? Este porulho é mesmo qualquer cena. Não estou habituado aos quatro. É muito fixe. Este é que é até ao lado um gajo curto. O gajo é boi da... É um carto mesmo, esquece. Vira boi mesmo. Só que é um carto seguro. Quando sai... O mais fixe deste carro é a mesma direção. É brutal. E depois não é isso. Depois de um gajo estando habituado a jogares com esta merda, é brutal. E é que nem precisas, por exemplo, tirar uma segunda ou isso. A minha mãe traçará o carro é rápido e... Tem sempre flecha, mas depois podes puxar pelo carro carrega. Se estás com coisa ou o que? Carrega. Agora não conhece. É na boa. É na boa. Mas é mesmo bruto. Já, já, o carro sai muito bem. A quarta. A quarta. Tem sempre pela mão. É a terceira. Esquece. É um tiro. Estás a carregar pouco no acelerador. Não, estou a contar. Eu não tenho a descer no carro. Não conhece a estrada. Não conhece ainda que ele sai de repente. E agora, vai à esquerda. Está, estamos a buscar a Alemanha. E há mais um bocadinho. Já conheces. Começas a ver ali. Aqui já conhece. Até pronto, aqui já conhece. Quando vis as placas. Alto ao bando. É aí. Isto daqui acho que é a fronteira, não é? Aqui já é a fronteira. É desta rotunda para lá, acho que não é? Já. Para lá, já. Essa é a milímetro da cidade. Já vai por aí. Sempre vai dar. Pode ir a brincar, cara. Estás à vontade, não é? Ei, esquece. Estas lumbas aqui. Prefira estas. Estas, prefiro estas do que aquelas, mano. Sim, ali na tua casa é mesmo lixado. Fogo. É a mesma parte, é mesmo como os vasilas dizem, quebra-molas. Caralho, esqueci o meu lomba. Tira. Está mal. Isto é um carro de rally, caralho. Olha, parece que custa menos a passar rápido do que a passar devagar. Faça melhor agora. Ia. Isto é um carro de rally, caralho. Está habituado a lombas. Aquela ali não estava a contar. Ah, isto é, a partir daqui é que não há mais. Já ia embalado. Já, não, esquece. Ah, se travasses a bruto, ele parava. Se lhesses mesmo um travão a mais. Sim, que ele também trava. Ele travava. Não há necessidade. Não está rebaixado a pontos disso. Não, mas isto está feito mesmo para saltar. Se for preciso, não é? Ah, sim, foda-se. Não é por nada que ele foi rally shaman, não é? Ali e à direita. Pois ali já conheces, não é? Já. E aí, o orelho de turma é espetacular. É, não é? É um grande aviso. Agora é que eu percebo que é que vinhas à minha frente a brincar. Agora vira aqui e dá-lhe. Estás de caído, não é? De segundo ou primeiro, ou menos a ser o que quiseres. Carregado de segundo ou segundo. Dá-lhe o que quiseres. Avisa-me ali quando for para trabalho. E aí, a gente não tem dinheiro, meu irmão. E aí, a esquece. Já. Eu não sei daí, óbito. Devemos ter fechado o vidro. Brutal. É logo uma rendejada, não é? E aí, a esquece. E assim é que vai sempre seguro, meu. Vai sempre por lado da estrada, não é? Vai ao lado da plantar. Agora, realmente, a caixa é boeta rígida. Não, a caixa já precisa de uma coisa. Troca mais em altas. Sim, sim, sim. É mais fácil de entrar. Sim, sim. Por exemplo, aqui, se eu olhar acelerador, olha aqui. Viste? É sempre. Se lhes aquilo, bom, bom, bom. E olha, alguém foi em frente aí ontem. Que isto não estava aí ontem. E depois não, deixaram lá. Se lhes o bom, 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 bom. Deixaram lá o material todo. Em cima da rotunda. Espetacular. Brutal mesmo. Está a deixar a fundo. Mas tens mesmo que lhe dar o toque acelerador, senão ele não vai. A quinta deste carro é boeta longa. Quando trocas de quarta para quinta. Quarta para quinta parece bom. Fiz mesmo que eu faço. Boa, que é para fazer velocidade. Porque é o fixe dos ebos. É que os ebos fazem velocidade. Pode mesmo. Está fixe, não é? É uma renda mó, cara. O que é que gostas mais? O Evo ou o Subaru? Não, não é, mas esquece. É mais fixe, não é? É a talença. Eu também acho. O Subaru tem aquela particularidade. É aquele motor. Boxa, de barulho. O barulho é bem da vizinha. Sim. Mas as cavas são mais bruto. Vira aí à esquerda. E encosta aí, deixa-me levar até casa. Podemos ter agora. Já, já. Olha, não pises só aqui a minha máquina. Sim, sim, sim. Brutal. Leva que agora está a ser muito alto. Mas é uma cena boeta louca, não é? Já, esquece. E era o que eu te tinha dito nos vídeos que tu fazes, não é? É lá, é a marcha. É fixe, não é? Nos vídeos não dá ilusão. Não dá aquela sensação, não é? Ih, mas até dá porrada com a coisa. É uma renda jardem, não é? Mas aí, como o vídeo... Aqui, ah, aqui temos aquelas lombas para lá. Depois, não é? Foda-se, é um mundo deitinho. Mas não dá para ter condição suave neste carro? Não dá, não. O carro. O carro que pede mesmo? O carro é todo de ris, não vês? O carro é fazes assim, o carro vira logo, meu. A caixa é ris, o barco é ris. Pá, quem comprar um Evo ou quem procurar um Evo, esqueça de ser confortável. Ou dar para passear, já, esquece. Isto não tem nada a ver. Por exemplo, um Subaru é muito mais confortável que isto. Consegues andar mais doce mais. E não tem bastante diferença na caixa. Na caixa, o que? Este carro é mesmo, tipo, parece que foi feito para andar a partir, mano. Porque se tentaste trocar em retação baixa, não custa a entrada. É pá, tens que sempre fazer força ao dar o toque bom, bom. Não dá-se aquele toquezinho. Eu estava com medo, não é? O carro não é meu não. Não, sim, é normalíssimo. Tais que tirar aqui. Esta merda. Esquece. Esquece, mano. É o Adalensis. Esquece. Viste o gajo a curvar, a jogar com a tração. É que não foge mesmo. É porque este carro, como tem a tração para a frente, para um lado, para o outro, tipo, está patinado esta, mete naquela, mete na outra, esquece. O carro vai, é o que faz de dizer, à malta que anda aqui. E está a ser conduzido por um gajo, se rasca-se. Esta merda com gajo. Com gajo mesmo a saber conduzir esta merda, meu gajo. Um gajo que vai ao lado, deve-se borrar todo, não? Borrar ali, ah. E aí, esquece, o carro é para dar. E depois o pessoal, em vídeo, não tem a noção do... Da velocidade que vais, não é? Ah, e o do conhece que isto está cá dentro, não é? Da borrada. E aí, esquece. Olha para isto. Continuávamos aí mais duas horas. Menos. É louco ou não é? É muita louca esta merda, não é? Pessoal, a gente só precisava de um depósitozinho de gasolina. Cheio. A gente só precisava. Era muito guido para fazer isto toda hora. Toda hora. Toda hora. Era um gajo sair, tipo, um preguizinho gordo no Euro Milhões. E olha que se foda. E o gajo está a gasolina na bola. O gajo está a gasolina, se não estou a partir a gente meia toda, se lhe estragar, estragou. Ah, existe, é uma curta de sorelha. A cena é que, onde tu apontas o carro e dares acelerador, é a cunfia. Porque ele não vai dar de traseira e nem vai de frente. Vem ali naquelas coroas polidas, um carro normal vai sempre a traseira a sua outra. Exatamente, é que ali, o chão é de merda. Está tudo polido, teve a chover, está um bocado de fatela e o carro vai. Mais certinho. É mesmo bacana, meu. Era o que estavas a dizer, isto conduzido por um gajo de bali. Isto conduzido por um gajo mesmo, capacete, olha, vou-vos mostrar o que é que é um Euro. Não quer dizer que a gente contas a mal. Sim, um gajo desenrasca-se, estás num toquezinho, estás a ver, mas é mesmo um gajo. Põe o capacete, põe o cinto, vais ver como é que é um Euro Amash. É um Amash. Um gajo, olha, deve-se cagar tudo, mano. Eu não ia. Eu iria, não era do meu. Não sei se ia. Só com uma baquazinha, rolar e capacete, mesmo assim. Não, porque a gente, a 15p é a velocidade que faz a tina. É, o carro vai muito rápido, esta merda é uma grande apesnaca, mano. Não me esquece. Está aprovado? Muito fixe, muito aprovado. Nunca andei no Honda, mas acho que este... Este é fixe, foi um bom substituto. Foi. Ah, o Honda não fazias aquilo, saia logo de frente, caralho. É muito apadrado. Mas é fixe. Bem, está aprovado, olha o amigo que gostou. Está aprovado, senhora. Quem anda leva ou esquece o Subaru. Agora a malta dos Subaru cai-me todo em cima e querem-me rasgar o fatinho todo. Está bem, há uns que andam mais. Não vão lá dizer a culpa foi do Luís. Não há problema nenhum. Não há problema nenhum. Aliás, eu já filmei uns Subaru lá da Bracard da Ops e, meus, rasgava-me o fatinho todo. Rasgava-me o fatinho todo. São carros diferentes, apesar de serem parecidos, não é? Sim, são rivais. São rivais, mas não tem nada a ver. Este poder esquece. Está fixe. Está muito fixe. Vai, malta. Muito fixe. 20 anos, num barracão. Engraçado. Cheio de pó. Cheio de pó. À nossa espera. A 3 mil euros. Vai, malta. Grande abraço. Brutal mesmo. Fizemos aquela merda na bisnaga, meu. Fizemos aquela merda na bisnaga. Nunca tinha feito aquele tanto pressa. Foda-se. E está aqui o boi da trânsito. Entramos lá por trás, puta-se. Eu vim até aqui só para a gente ir à arrefecer e a conversar. É brutal. O carro é mesmo brutal. É brutal. O seu Doresta é merda. A direcção. Fiquei fã. Fiquei fã. Juro. Já me tinham dito, e o pessoal que tem carros bons, que este carro esquece. Até aos 200 não há carro para ele. Não, e a cena é essa. Mesmo quem tem supercarros, se não é a sério. Sim, sim. Quando anda num EVO, diz foda-se. Não, esquece. Isto é muito talouco. É muito talouco mesmo. É mesmo um carro que esquece. Independentemente de ser um carro que não faz tanta velocidade e nem é um supercarro. Não, não é raro é para isso. Mas quem anda num EVO, é raro o gajo que conduz um EVO que não fica a querer um. Porque o carro cativa-te como mal caraças, meu. Nesta vertente, na vertente de sentido. Sim, sim, sim. Na vertente de andar devagar e passear, esquece. Isto é um mono autêntico. E me tem outra cena. Quando tu puxas por ele, quando deixas ir quase ao cair a votação, ele parece que falha um bocado, não é? É pá, ele tem um turbo já grandinho. Se caíres aqui fora... Pois faz aquele sentido, senti um bocadinho. Está a fazer o legzinho. Ou seja, e este é o EVO 8, porque o EVO 9, eles meteram-lhe a caixa de 6, torna o carro um bocadinho mais rápido. Porque tu quando metes o turbo do EVO 9 no EVO 8, que é só chegar e montar, como o turbo é muito grande, ainda notas mais isso. Por isso é que o EVO 9 tem um turbo muito grande, mas a caixa é de 6, torna a relação mais curta. Mais curta. Estás a ver, não notas tanto. Agora, a malta que mete o turbo do EVO 9 no EVO 8, quando troca, tipo ali às 6.000, ele, ó, ó, pois é que este é, ó, ó, tens que andar sempre a dar-lhe. Por isso é que, às vezes a malta pergunta-me do turbo, se vais mudar, é pá, estou mais virado para trabalhar este, e brindar este.